2 Coríntios 12 Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, em Cristo, que há catorze anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, Tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes? Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito, pensais, que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lacívia que cometeram. Amém.